Ele está aqui neste lugar pra fazer uma maravilha na sua vida E a tua história vai mudar a partir de hoje Não vai ser mais a mesma, aleluia Escute, olha Quem é o homem que teve o poder Sentar sobre o mar Quem é ele que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés bem juntos Poderam cantar Corrindo pra vitória Quando este ventre tem de alvar E não poder atravessar Chama este homem com o pé Só ele abrir o mar Não tenha medo de não Vem atrás Vem lá Oh Deus vai te atravessar E você vai encontrar E você vai encontrar O inimigo com a vitória E só ele abrir o mar E o homem que teve o poder E não poder atravessar E não poder satisfar Chama este homem com o pé Só receberam ele abrir o ar Não tenha medo de não Vim atrás de Maraó Deus vai te acabeçar E você vai me morar Me morar de fora Toda vez que o mar e o velho tiver que passar Jovem no oeste, jovem no oeste Nas horas, nas horas, nas minhas, nas minhas Mas eu sei que pode chamar e se não tem nem um oeste Se você vai me morrer, eu vou me dar para a gente que não Se nós vamos, nós vamos, nas minhas, nas minhas Mas eu vou me dar para a gente que não Vim atrás de Maraó Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não Eu vou me dar para a gente que não